Documentário do exato cumprimento da espantosa profecia do Senhor a respeito da colisão de duas estrelas de nêutrons no espaço, exatamente dez anos depois de profetizada pelo poderoso profeta do Senhor. O poderoso profeta do Senhor sacode o universo inteiro quando duas estrelas de nêutrons colibem e sacode toda a criação, fazendo com que literalmente cada planeta balance perigosamente. Profecia monumental que se cumpriu acima do céu em 17 de agosto de 2017. Legenda Adriana Zanotto E o Parmeshwar, que é Israel, que é Israel, e o sorgho e o nosso terra. E isso é o que vem a acontecer. 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 E isso é o que vem a acontecer aqui. E isso é o que vem a acontecer. E existe uma colisão de alguma forma. E tem um caminho como um grande planeta já. E tem umvilão de fogo. E isso é oOTE. na hali ya moto mkupo ukiendeleha. Mkupo Ukibe 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 Mkupo Ukibe